Tem Bolsonaro de novo, ui, ai, tem Bolsonaro de novo, e com o pop de nordestino, tem Bolsonaro de novo, ah. Olá povo mais conservador desse Brasil. Não é à toa que Bolsonaro é chamado de mito. Ele falou que acabou com a mamata da Globo, dentro da própria Globo, deixando o Bonner todo desconcertado. E se inscreva no canal BR Conservador. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira, o que é pior também, padre, e também é muito grave. O governo que nos antecedeu não se tinha qualquer compromisso, qualquer respeito com a família brasileira. É um governo que quis impor uma agenda de ideologia de gênero, ensinando crianças em sala de aula a se interessar por sexo precocemente. É um governo que todos sabem que quer a liberação das drogas. Ou seja, esse governo do PT, que nos deixou há pouco tempo, não parece que desconhece a dor de uma família que tem um filho no mundo das drogas. Esse governo do PT, o melhor desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula, defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas, roubando celular e protegidos por Lula. Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a estados de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma. Acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos da lei. Está esgotado. Aines? 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 Aines?